Muito obrigado a nova deputada. Convidamos o deputado Kim para falar em breve comunicação e também pela liderança do Democrata de São Paulo. Vossa Excelência dispõe de oito minutos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Quero colocar aqui para os colegas um projeto extremamente importante e que nos últimos dias ficou sob minha responsabilidade nas últimas semanas, que é a questão do licenciamento ambiental. Hoje, infelizmente, a gente tem uma situação em que diversos empreendimentos que seguem todas as regras, que seguem todas as medidas compensatórias e mitigatórias para compensar os seus respectivos impactos ambientais, não conseguem o licenciamento por pura falta de clareza da legislação. Hoje a gente tem um problema grave, que é a usurpação de competência por parte do Conama, que via suas resoluções, ou seja, via infralegal, passa por cima do que deveria ser definido por lei. Hoje é consenso entre setor produtivo e defensores do meio ambiente que a gente precisa de uma lei geral do licenciamento ambiental. Os termos dessa lei, é claro, a gente tem discordâncias e sempre vai ter, como em qualquer assunto. Mas o que eu trago no meu relatório substitutivo de plenário para o licenciamento ambiental é, primeiro, regras claras. O empreendedor sabe desde o início exatamente o que ele vai precisar fazer para obter o licenciamento ambiental. Chega dessa história de dar uma discricionariedade tremenda e absurda para o órgão fiscalizador, que muitas vezes se aproveita da dificuldade para, por vias espúrias, vender a facilidade. Não faz o menor sentido a gente não ter critérios técnicos, a gente não ter critérios objetivos para o licenciamento ambiental. E outro ponto que toca muito a todos os empreendedores do campo, empreendedores da cidade, é a questão do prazo. É absolutamente inaceitável que se demore dois, três, até dez anos, em alguns casos, para se liberar o licenciamento ambiental de determinadas obras, seja empreendimentos, obras de infraestrutura ou de saneamento básico. A gente tem um problema gravíssimo no nosso país, senhor presidente, que metade da população não tem acesso ao saneamento básico, não tem esgoto tratado. Basicamente são pessoas que precisam depositar as suas necessidades fisiológicas no próprio quintal, porque não tem a possibilidade de ter a dignidade de ter um direito previsto na nossa Constituição, que é o direito à saúde, direito ao saneamento básico, que deveria ser ponto, pedra fundamental das políticas públicas do nosso país, mas infelizmente não é. Hoje, obras de saneamento básico ficam atravancadas por falta de licenciamento ambiental, o que é absolutamente irracional. Tratamento de água e tratamento de esgoto faz bem para o meio ambiente, não há prejuízos, não há de se falar em medidas compensatórias ou mitigatórias em relação aos impactos ambientais, pelo contrário. E mais, nós temos hoje obras de infraestrutura gigantescas paradas, simplesmente porque não se concede a licença ambiental, e isso não interessa nem aos órgãos de fiscalização e controle e nem ao empreendedor. A gente tem um exemplo, que é mais patente, que é bastante discutido nessa casa, que é o linhão, para que Roraima consiga utilizar a energia produzida pelas nossas usinas hidrelétricas. Não se faz esse linhão, que seria feito paralelamente a uma estrada, ou seja, já um solo desmatado, já o impacto ambiental causado, impacto ambiental praticamente zero de se colocar um linhão. Não se libera o licenciamento ambiental sob a prerrogativa ou a justificativa de se proteger o meio ambiente, e enquanto isso, Roraima é obrigado a queimar combustível e utilizar a energia de termoelétricas. Ou seja, hoje nós estamos condenando um Estado ao subdesenvolvimento, simplesmente em razão de uma burocracia inútil que polui o meio ambiente, incentiva a corrupção e atravanca o desenvolvimento. Estamos queimando, estamos utilizando combustíveis fósseis para abastecer Roraima, que hoje tive a informação de que, à noite, os colégios não estão funcionando devido à precariedade da distribuição de energia, simplesmente em nome de uma licença que não cuida nem do meio ambiente e nem do setor produtivo. Com o novo licenciamento ambiental, além de regras objetivas e além de prazo para que o licenciamento seja concedido, a gente também tem a dispensa do licenciamento para obras de melhoria de estradas, para obras de ampliação, como duplicação, para obras que, enfim, só buscam melhorar empreendimentos de infraestrutura que já existem. Se hoje nós temos um problema gigantesco com buracos em estradas, se hoje nós temos um problema gigantesco com congestionamento em diversas cidades, em diversos estados, como o meu Estado, o Estado de São Paulo, uma das suas razões por essa grande barreira ao desenvolvimento, por essa grande barreira a espalhar infraestrutura no país inteiro, é o licenciamento ambiental, que eu peço aos senhores que aprovem da maneira mais célebre possível, porque não trata nem de interesse do setor produtivo, ou melhor, trata tanto do interesse do setor produtivo como do interesse de quem pretende defender o meio ambiente. Não faz sentido a gente gastar dinheiro com fiscais que hoje ficam o dia inteiro tomando conta de papelada de empreendimentos que podem vir a acontecer algum dia. Nós precisamos desses fiscais na rua. Hoje nós temos um sistema burocrático de licenciamento ambiental, se concede licença para empreendimentos que não têm o menor preocupação com o meio ambiente, e nós não temos fiscais o suficiente, mãos o suficiente para colocar na rua trabalhando em prol desse licenciamento. Nós precisamos da aprovação, como já tenho defendido diversas vezes, da reforma previdenciária, mas ir além disso, de uma reforma, de uma agenda do Congresso Nacional, pró-setor produtivo, pró-meio ambiente, pró-objetividade e não há maneira melhor de combater a corrupção e a ineficiência do que acabar com esse poder discricionário que hoje existe na mão de órgãos fiscalizadores, que não utilizam critérios técnicos, que não utilizam critérios objetivos, mas utilizam interesses e utilizam critérios que só interessam àqueles que não querem fazer nem uma boa produção, nem gerar emprego e renda e nem proteger o meio ambiente. Portanto, me coloco à disposição de todos os colegas para sugestões do texto, para esclarecimentos em relação ao último relatório envolvendo a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Tenho trabalhado junto com os corpos técnicos da Câmara, estive com os ministros do meio ambiente, com a ministra da Agricultura, com o ministro de Minas e Energia, com o ministro de Infraestrutura. Todos fizeram suas sugestões, acatei-as, coloquei-as no texto e, da mesma maneira, lideranças parlamentares que tiverem boas ideias para serem incluídas no projeto também, escuto com toda a disponibilidade do mundo para a gente fazer a melhor legislação possível. Para aqueles que se interessarem mais pelo assunto, estou disponibilizando, basta entrar em contato comigo ou com o meu gabinete, um resumo do que se trata o substitutivo, do que se trata o relatório, para simplificar e dar rumos e desatravancar a economia do nosso país, que vai tão mal, e a fiscalização do nosso meio ambiente, que também, infelizmente, vai mal. Quem é o próximo? Quem é? Quem é o próximo? Tem alguém que pediu a palavra? Deputada Maria do Rosário, pode falar. Senhor presidente, eu quero registrar neste plenário a importância da Câmara dos Deputados acompanhar as movimentações.